Eu sou José Monteiro, agricultor da RDS do Atumã, moro na comunidade de livramento. E vamos falar um pouco sobre os planos de manejo esforestais que existem na RDS, que são sete hoje licenciados. Existem mais sete no processo de licenciamento, mas hoje nós estamos trabalhando com sete planos de manejo licenciados. E o plano de manejo é mais uma alternativa de geração de renda para a comunidade, onde também você consegue obter uma renda com uma atividade que é legal e que representa muito para nós hoje. É uma geração de renda que você não tinha antes e que hoje você pode trabalhar de forma legal e obter sua renda. O plano de manejo é uma atividade que só veio a somar com muitas outras atividades que nós temos na RDS para geração de renda. Então hoje, com esses planos de manejo, a gente consegue retirar essa madeira e até colocar no mercado internacional, independente se for o caso de a gente vender, porque nós temos a documentação legal para fazer isso. É que no plano de manejo florestal legalizado, você pode trabalhar tranquilo, sem sustos, sem correr risco nenhum de perca. Só tem vantagem, porque agrega valores, você pode escolher um mercado com preço melhor, sem correr nenhum tipo de risco. E a população, como um todo, está muito feliz por isso, porque é uma atividade que só traz benefício para todos. Obrigado. 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 Obrigado.